E aí, pessoal? Beleza? Hoje eu resolvi entrar no Meagle e vamos ver quem eu vou encontrar lá. Então, vamos nessa! Você não tomou banho hoje, pode falar. Tomei três aqui, é muito calor. Também tomou calor aqui. Eu tô pensando em tomar outro, que eu tô pingando que já sou. No meu canal. Olha, canal no YouTube? Da hora, vou seguir agora, agora, parceira, agora. Segue lá que você vai aparecer no vídeo. Mentira! Tô gravando aqui. Nossa, que da hora! Enzo... Blanco. Blanco. Por que esse nome? Porque você é branco? É, meu sobrenome mesmo. Vamos ver, eu sigo agora, que inscrever-se. Mano, Deus abençoe seu canal, que você conheça muito, muito, muito mesmo, viu? Valeu. É nóis. Falou. Falou. Beleza. E aí, cara? Tá fazendo vídeo, hein, mano? Do amigo? É, eu tô procurando inscritos pro meu canal. Eu tô gravando aqui também. Vou mandar um salve pro pessoal. Inscreva lá no seu canal, cara. Manda aí pra mim, no chat. Inscreve lá que você vai estar no vídeo. Aí sim, mano. Então é isso, cara. É nóis, hein, mano. Vídeo bom pra você. Oi. Opa, mano. Manda salve aí pra mim, hein. E aí, beleza? Beleza? Onde aí? Free Fire. Joga no Free Fire, hein? É, mano. Ó os caras só no Free Fire, hein? E aí, beleza? Só no Free Fire. Esqueça. Esqueça tudo. Ó os caras do Free Fire, hein? Eu jogo mal pra caramba Free Fire, hein? Inscreve lá no meu canal, lá, que vocês vão aparecer no vídeo. É, do quê? É, do quê? Ele é branco, né? É meu sobrenome. O jaja de inscreveu é branco, mano. É isso aí, vê se é esse aí, foi. Esse aqui é? É isso aí mesmo. É esse aqui mesmo. Fala aí pra vocês. Toque, toque, toque. Oi. Diga aí, qual é o seu canal? Riso Blanco. Vou escrever. Vixe. Você quer aparecer ou quer que corte? Tanto faz. Então você vai aparecer. Certo, me passa aí só o número aí do editor pra cortar algum espaço. Diga aí, beleza? Falou, então. Eita, pô. Tudo bem? E aí, meu parceiro? Tudo bem, que boa. E quem saiu um pedaço de pau, então, tá bom? Não, meu parceiro. É, foi mais ou menos, cara. Carregador? Isso, isso, isso. Tá fazendo o que aí? E aí, mano? Eu tô indo pro meu quarto. Meu quarto, meu quartinho. Legal aí. Tu que desenhou na parede? Cara, qual é o nome do teu canal, meu parceiro? Riso Blanco. Isso. Ficou legal ali pra desenhar. Vou já te inscrever, meu parceiro. Vai aparecer no vídeo que eu tô gravando. Meu irmão me ensinou a desenhar. Caraca, valeu, meu parceiro. Você, você gosta de empinar pipa? Faz tempo que eu não empino pipa. Sabe o que é isso? Ó, vou pegar aqui um pacote pra cima. Tem 18 anos. Olha, é viciado em pipa ou você vende? Vende, mano. Aqui nós vendemos. Aí sim. Aqui no meu bairro pode empinar mais. Difícil encontrar uma coisa. Aqui, mano. Aqui no meu bairro é todo dia. Minha rede. Imagina, agora é só celular. O povo só fica no celular. É verdade. Ah, também tem uma rede. A minha eu coloquei no quintal, que faz mó calor aqui. Aí eu fico com a rede no quintal. Aqui faz frio. Aí que é bom, hein. Tô passando calor. Cara, eu sempre tive essa curiosidade. Quanto é uma cadeira gamer? Essa aqui foi a mais barata que eu consegui achar. Foi 650 reais essa. Mas tem cadeira bem mais cara que essa. Eu tava pensando em comprar uma. Essa é 650. Eu vi uma cadeira de 2 mil reais, mano. Tem, a maioria é tudo cara mesmo. Pois é, meu parceiro. Tô indo aí. Beleza. Falou. Falou. E aí, beleza? É, mano. Tu é YouTube? Tem um canalzinho lá. Tem que passar meu canal aqui. Você vai aparecer no meu vídeo. Mentira. Tô gravando. É esse aqui que tu mandou? É esse mesmo. Você pode vir lá. Eu já tenho outros vídeos gravados no Beagle. Eu vou passar aqui. Vou lá vir. Tá bom. Tchau, colega. Tchau. Falou. Ah, mano. Eu quero streamer, gente. Fudeu. O que? Você tá gravando também aí? Não, mano. Eu só assinei que eu devo estar aparecendo em uma live agora. Ou por um vídeo de TikTok. Eu tô gravando. Mas se você não quiser aparecer, eu corto. Não, mano. Não tem problema não. Calma aí. Tem problema não. O que você já tá fazendo? Só divulgando o canal? Como é que? É, eu tô mais divulgando o meu canal mesmo. Conversando com o pessoal. Eu vou ver aqui. Depois eu dou uma olhada pra gente falar. Beleza. Falou. Falou. Qual jogo tu jogas? Ah, eu sempre tô mudando de jogo. Tem vários aqui instalados. É, tu joga o Estumbolegaz. Estambulgaz? Já joguei já. Estambulgaz eu tenho dois lá. Tu joga o Fari? Jogo, mas eu jogo muito mal. Faz tempo que eu nem entro lá. Eu jogo o Estumbolegaz. Eu também. Achei da hora o jogo. Quanto é o nome? Enzo Blanco. É o mesmo nome do canal. Valeu. Tchau. Bom, eu vou ainda então. Tchau. Feliz ano novo. Nossa, tá atrasado. Veio do passado, uma máquina do tempo. Aham, amanhã é 2023. Boas noites. Boas noites. Amanhã é 2023. A sobrancelha tá respirando. Fala a verdade aí. O que? O que vocês beberam? Eu só comi e dormi. Em 2023. Ser youtuber, meu filho. Só não. E esse microfone aí de 47 polegadas. Inscreve lá no meu canal. Pera, a gente vai tirar um print aqui. Meu celular de pobre. Pera ainda, moça aí. Vou me inscrever lá. Tá, obrigado. De nada. Boas noites. Até ano que vem. Que é amanhã 2023. 3. 3. Oi. Beleza? Tô te vendo aí no escuro. Tá legal aí você fez. Luz piscando aí. Você faz vídeo pro YouTube? Faço. Tô procurando aqui como que é que faz ao vivo, tá ligado? Eu quero começar a fazer uns ao vivo também. Eu tô gravando. Porque ao vivo mesmo é ruim fazer ao vivo. Porque o pessoal fica mostrando muita coisa aí. É, né? Pra fazer ao vivo, eu teria que tipo censurar a tela de cima. E aí se a pessoa não mostrasse nada, aí eu podia mostrar a tela pra quem estivesse ao vivo. Assistindo a live. Vai dar muito trampo pra fazer essa transmissão ao vivo? É a mesma coisa do que eu tava gravando aqui. É o mesmo programa. É o Stream Labs que você tem que usar. Stream? Stream Labs. Vou copiar essa parada aqui. Vou procurar o link que eu te mando, peraí. Demorou. Vai ser melhor. É de graça o programa. Ou você pode também usar o OBS Studio. Só que eu acho o Stream Labs melhor. Os dois tem as mesmas funções, só que o Stream Labs ele é mais pra live. Tem que instalar ou não? Tem. Tem. Eu vou fazer download. Tem que ter também, ó. O OBS Studio. Ah, ó. Eu queria criar uma conta na Twitch agora. É, também serve pra fazer na Twitch ele. Só que você vai ter que assistir vários vídeos pra aprender como é que mexe nele. Porque ele tem várias funções. Ah, pode ir pra, mas que é mais fácil então, né? O Stream Labs ele é mais fácil de mexer. Porque ele já foi customizado pra fazer live. O OBS, ele tem todas as funções do Stream Labs também. Mas ele é... É mais pra quem faz vídeo, assim. Dá pra fazer a mesma coisa, só que é mais difícil de mexer nele. Nossa, todo mundo fala que meu vídeo rende mais. Agora não sei. É, porque tu pode pegar a Donate. Mas aí tu tem que criar uma conta lá, anexar o teu PayPal lá embaixo e as pessoas te fazem o Donate. Entendeu, então. Ah, o YouTube também tem. Aham. O esquema pra tu fazer live é que tu tem que anunciar antes e encher de hashtag. Quando tu faz uma live pra mais sucesso. Como assim, anunciar antes? Nem, cê pode ver, assim, alguns youtubers famosos, quando vai fazer live, eles ficam mandando e-mail pro pessoal e colocando lá no Facebook, fazendo anúncio. Ah, semana que vem vou fazer uma live e tal, ensinando tal coisa. Aí o pessoal já fica atento praquilo. Aí se escreve aqui no e-mail que eu aviso vocês. Aí eles avisa por e-mail, avisa também com o sininho do canal. E aí antes da live começar, os caras colocam lá uma meia hora de música tocando e dizendo falta 30 minutos pra live começar. Ah, pode crer, mano. E tem os horários também, né, que as pessoas mais assistem live, né? Mano, por que minha câmera tá invertida nessa pô, tipo? Eu viro pra cá, ela vai pra lá. Eu viro pra cá, eu viro pra cá, eu viro pra cá, oxe. A minha também, eu não quero ter nem reparado isso. Mas quando eu viro a cabeça pra um lado, vai pro outro também. É, mano, tá invertido. Oxe, que parada louca é essa? Até dá pra eu desinverter aqui no StreamLabs, mas até eu procurar essa opção, melhor deixar assim, né? Hum... Vou tentar mexer nessa parada aqui, demorou? Beleza. Falou, meu bom. Valeu pela dica aí, tamo junto. Eu acho um sucesso aí pra você, viu? Valeu pra você também. É nóis, meu mano. Falou. E aí, beleza? E aí, beleza? Tá de boa? Tô, e você aí? Tô, e você aí? Só deitado? Tô bem, mano. Tô deitado aqui, velho, dormindo. Você é youtuber, cara? Sou. Tem um canal lá. Tem um canal lá. Ah, passa aí. Vou seguir aí. Beleza. Falou. Falou, falou. E aí, beleza? Fala, mano. Tu é gamer? Tem um canal no YouTube. Cadê? Manda o link aí. Me zobrancou. Então o teu canal no YouTube é mais focado em mobile? É, eu tenho jogo normal também, quando eu acho algum legal. Mas eu tô postando mais mobile mesmo. Tá, peguei a visão, peguei a visão. Vou me inscrever lá, pô. Você quer aparecer no canal ou quer que corte você do vídeo? Ah, tá fazendo vídeo? Tô, tô gravando. Não, tem problema não. Pode deixar, pô. Você vai aparecer então no vídeo. Dá muito trabalho editar, mas... É que tem gente que não quer participar do vídeo. Tem gente que eu também não posso mostrar no vídeo, porque tá fazendo coisa errada. Isso aí é foda. Realmente complicado, mano. Que mais tranquilo então, mano. Um prazer falar contigo. Eu vou lá, vou me inscrever no teu canal, já é? Valeu. Boa noite aí pra vocês. Boa noite. Boa noite aí não, amigo. Obrigado, tamo junto. Aí, beleza? Tu é hacker, mano? Não, por que? É não, né? Não, por que? Tem jeito, por ir hacker, tá ligado? Quer dizer que você é YouTube então? Quanto nome do teu canal lá? Lins e Blanco. Como? Tá, vou ver aqui agora, mano. Calma. Já vamos se inscrever lá, pode continuar o curso. Beleza. Você quer aparecer no vídeo ou quer que corte? Pô, se eu quiser aparecer, aparece aí, pô. Tranquilo. Vamos pôr então no vídeo. Já, mano, tamo junto. Já segue aí, rapaziada. Se inscreve aí. Valeu, então. Já, já. Não se esqueça. Pera aí, você falou, né? Vamos lá. Falou. E aí, beleza? Beleza, mano. Tudo bem? Tudo? Tá estudando aí? Tô estudando, mano. Eu tô ruim, não sei o que é. Você tem Instagram, mano? Me segue lá. Eu nem sei meu Instagram aqui de cabeça. Deixa eu abrir aqui. Vou te seguir lá no Instagram, pera aí. O povo não vai me seguir, né? Vou seguir, pera aí. Passa aí teu Instagram que eu vou... Escreve aí teu Instagram que eu vou procurar aqui. Ok. Deixa eu ver se dá pra mostrar na câmera. É mais fácil acho que eu te seguir mesmo, que as minhas lâmpadas não vão deixar eu mostrar aqui. Vou te seguir aqui, você vai ver aqui agora. Eu segui aqui tu já agora. Apareceu aí pra tu? Ah, sim. Valeu, mano. Tô junto. Vou te seguir de volta. Beleza. Falou. Fica com Deus. Um youtuber! Tira print! Beleza? Você é youtuber? Sou. Tira print! Quer aparecer o vídeo? Você tá gravando, hein? Tô gravando. Ah, mulher! Eu quero ter youtube! Manda o canal aqui pra você. Manda o canal! Manda o canal! Aqui, ó. Isso, o banco. Só tá pra esquisar aqui, hein? Você sai o lá. Eu já tirei, hein? Aqui, ó. Ele pulou? Não! Oh, meu Deus. Não sei puxar conversa, não. Oi? Não sei puxar conversa, não. Cala a boca. Ah, tudo bem. Vou indo, então, aí. Falei pra você. Tchau. Tchau. Bom, pessoal. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Que eu vou estar sempre fazendo novidades aqui pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau.